Estamos aqui na cave Colina de Pedra e o Ari, meu amigo Ari, que eu revi depois de tanto tempo, nos recebeu. Nós estamos aqui no que seria a estação de passageiros da estrada de trem, já aqui no pé da Serra do Mar. Como era o nome dessa estação? Estação Roça Nova. Estação Roça Nova. Estação Roça Nova é um prédio histórico, foi restaurado, adquirido pela cave e foi restaurado. E aqui há uma atividade de gastronomia e que é muito agradável porque quem vem para cá está na Serra do Mar. É um lugar onde é proibido cortar qualquer coisa, é pedido matar os bichos, enfim, é uma área de preservação, uma apa. Tem um lago próximo de um rio, é extremamente interessante o local do ponto de vista ambiental. Sob o ponto de vista da gastronomia, aqui nessa estação há um restaurante, há uma cozinha, o Ari faz aqui uma atividade. Eu queria que você dissesse para a gente rapidamente quais são os dias e o que se faz aqui no restaurante. Bem, a nossa atividade principal é a maturação de vinhos espumantes dentro do túnel. Nós utilizamos essa estação de trem, ela foi restaurada, como você disse, para servir de um restaurante. Um restaurante temático, digamos assim, e naturalmente é de apoio ao nosso projeto. Então, nos finais de semana, sábados e domingos, nós temos um programa que estabelece assim. Os nossos visitantes fazem as reservas via internet, no nosso site, chegam a partir das 10 horas da manhã. 11h30, o meu filho faz uma recepção dos visitantes, conta a eles como que foi desenvolvido o nosso projeto. E, na sequência, nós vamos para o túnel. Lá dentro do túnel, a gente faz uma explicação um pouco da ferrovia, porque essa ferrovia é uma ferrovia que foi construída em 1885, na época do Brasil Império. E, naturalmente, o túnel, os túneis também. Aí, as pessoas entram lá dentro do túnel. Esse túnel tem 429 metros de extensão. E lá no meio do túnel está a nossa cave de envelhecimento de espumante. Então, tem um trenzinho que leva os visitantes lá para dentro. Nós temos uma capacidade para receber 60 pessoas por vez. Depois que passa das caveiras, nós temos uma sala, onde as pessoas sentam. E eu faço uma explicação bastante simplificada de como que se elaboram os vinhos espumantes, pelo mesmo método que se elaboram na França. Depois dessa atividade, eles vêm para cá. Aí, tem uma degustação lá dentro. Lá. Tem uma degustação de dois produtos. Aí, terminou a degustação, o pessoal retorna. Aí, vem para o almoço. Pois é. Eu queria falar do almoço aqui para a gente fechar esse começo. E ir lá para onde interessa, né? Lá para o túnel. Certo. Qual que é a harmonização que se faz aqui? Assim, para o Ferlin já ir aquecendo as baterias também. Ferlin, você sabe que a gastronomia é uma atividade riquíssima no mundo inteiro. Está sempre em constante evolução, né? Quando você acha que harmonizou, tem uma coisa que pode harmonizar. Então, é muito dinâmico esse negócio da gastronomia. E a minha esposa, a Rosi, ela gosta muito de gastronomia. Ela dá aula na PUC há mais de 30 anos. Na verdade, vai fazer 40 anos de PUC agora. E ela é professora de cálculo no curso de engenharia. Então, durante a semana, ela trabalha lá e durante a semana, ela é a chefe da cozinha. Mas cálculo tem tudo a ver com gastronomia. A receita, a quantidade. Exatamente. Então, a Rosi, ela montou os pratos das preferências da nossa família. Que consiste assim. É um buffet que começa com queijos finos, brusquetas, pates, pães que ela mesma faz aqui. Daí vem salada, são quatro tipos de salada, mas tudo em terrinas pequenininhas. Perfeito. A pessoa pega um prato quadrado maior e vai se servindo naquele prato. Depois que tem a parte da entrada, daí vem os pratos quentes. São quatro pratos quentes também pequenininhos assim. Uma batata gratinada com queijo brilho, uma polentinha com osso muco, um barreado, que é uma delícia, e depois uma muqueca de camarão. Você vai entrando aí com o vinho, espumante, daí com tinto branco, é isso? Normalmente, a preferência são os nossos espumantes. Nós também temos vinhos chilenos que vêm lá do São Mário Gás, mas o nosso projeto principal, a proposta nossa, são os nossos espumantes. Bom, e depois disso tudo ainda vem a sobremesa, que nós vamos deixar para falar a outra hora. Tá bom. O Ferlin nunca veio ao túnel, tenho certeza que ele está curioso. Com certeza, muito curioso. Fui convidado por vários amigos para vir aqui, e eu gostaria de conhecer esse túnel e ver todo o processo que você está fazendo aqui para fazer esses espumantes. Vamos lá para o túnel, será um grande prazer. Vamos para o túnel. Obrigado. Aqui, pessoal, é a sala, que depois o senhor Ari vai comentar para a gente, mas é a sala onde é feito o decogermin, que é a separação dos sedimentos das leveduras mortas da segunda fermentação. Aqui nós já estamos dentro do túnel, nós temos uma área de 82 metros que compreende a nossa cave, sendo que esta sala aqui, nós chamamos de sala de decogermin, que é exatamente através desses equipamentos, que é a fase final do produto, onde nós retiramos as leveduras dentro da garrafa, adicionamos os licores, os conservantes e também colocamos as rolhas. E, naturalmente, a partir daquela janela, os produtos já sobem para nós fazermos a rotulagem lá em cima, porque aqui não dá para rotular devido à alta umidade que nós temos aqui. Aqui nós temos as mini caves, vocês estão vendo que nós temos essas garrafas, já estão depositadas aqui, descansando há mais de cinco anos. Mas, normalmente, a partir do segundo ano, é que a gente retira daqui para fazer aquele processo de retirada das leveduras. Todas as garrafas que ficam aqui dentro da cave, maturando, como eu já disse, ficam dois anos no mínimo. A responsabilidade desse pozinho, que nós chamamos de levedura, é fermentar dentro da garrafa o vinho para a produção de gás carbônico e também aumenta o teor alcoólico, geralmente, em 2%. Então, isso aqui nós sempre mostramos aos nossos clientes, que é o show das leveduras. Olha que coisa muito linda! Essas são as leveduras, portanto, que nós deixamos as garrafas de bico para baixo, exatamente para que elas decantem para o bico, para depois, então, serem retiradas. Estamos exatamente no meio do túnel, dentro do túnel, embaixo de um prédio de 50 andares de altura, nós vamos fazer uma degustação, porque a sala de degustação é aqui, dentro do túnel. Dentro do túnel, exatamente. E o que você tem aqui para nos apresentar? Agora eu vou fazer uma pergunta. Aqui nós temos uma chardonnay, 80% de chardonnay, 20% pinot noir, 30 meses de cave e não tem nada de açúcar. É uma nature. Aqui, Ferlin, nós temos uma Brut Rosé, também 30 meses de cave, só que é 100% pinot noir. Ele já até pingou um pouquinho aqui, né? É! É que como as garrafas estão sem rótulos, a gente tem que fazer a marcação para saber o que é. Então, eu que vou fazer a pergunta para você. Você quer tomar uma chardonnay ou uma pinot noir? Eu quero a pinot noir. Ah, você quer a pinot noir? Não, eu que escolho. Mas, nós vamos tomar as duas. As duas? As duas? Vamos, vamos. Então, vamos começar pela pinot noir. Perfeito? Eu... Pinot noir. Vamos mudar? Muda, não tem problema. Vamos mudar. Vamos com a chardonnay. Aí até é uma boa. Sabe por quê, Felipe? Porque a pinot noir é mais encropada. É, né? Normalmente, vamos ver como é que é a dele aqui. E tem um detalhe muito interessante. Esta aqui é uma chardonnay nature. Ou seja, não tem nada de açúcar. Nada de açúcar. Nada de açúcar. Vamos a ela. Macete, eu vou abrir a garrafa, mas você vai prestar atenção no macete, tá certo? Eu sei que você já sabe um monte deles, tá? Mas eu vou te ensinar uma aqui que você vai gostar. Então, vamos lá. Vai tirar a garrafa, vai enxugar a garrafa para não ficar muito lisa. Vai manusear a garrafa sempre em cima da mesa, porque se ela cair no chão vai explodir. É perigoso, manuseia aqui. Tira aquela cápsula. Acha essa orelhazinha. Dá uma abertura aqui nessa gaiola. Encaixa entre os dedos. Segura firme. Com o auxílio desse pano aqui, você vai girar a parte de baixo da garrafa. E vai segurar firme a rolha na tua mão. Daí você vai tirar a garrafa da rolha. Muito bem. Quanto menos barulho fizer, melhor. Já estou girando, já estou girando. Ela já está saindo na minha mão. Você quer com barulho ou sem barulho? Sem barulho. Sem barulho. Só quero com o suspiro. Vamos ver se ela vai... Só com o suspiro. Então, vamos lá. Um, dois e... Estou segurando forte. É isso aí. Olha aqui. Maravilha. Olha o gás carbônico. Gás carbônico. Só para lembrar, a bolha está na minha mão, tá? Sim. Perfeito. 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 Os nossos espumantes, tem uma perlage fantástica, por conta dos 30 meses de maturação em cave. Olha só. Realmente... Maravilha, né? Uma boa... Boa perlage. Olha, vou dar uma dica muito boa para vocês, embora eu sei que vocês são especialistas em vinho, mas o primeiro gole, principalmente dos espumantes, a gente deve dar uma enxaguadinha na boca, por trás dos dentes, engole e depois seca a boca. Aí sim, o segundo gole vai servir para você avaliar o vinho. O primeiro gole sempre não é aconselhável por conta da presença enorme de saliva na boca. Ok? Ok. Então, vamos lá. Saúde! 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 O que você me diz aí? Olha... Agora que eu vou degustar realmente. Então, por favor. Um bom espumante, muito bom. Tem um bom perlage, a cor maravilhosa, que é um amarelo esverdeado, né? Levemente esverdeado, mas um amarelo para ouro claro. Isso. Tem uma excelente acidez e o mousse, essa pegada dela de cremosidade, muito boa e isso mostra que esse espumante é muito bem vinificado. Como diria um amigo nosso, está equilibrado. Equilibrado. É um espumante que tem uma boa persistência de boca. Muito bom. Vamos abrir a segunda? Vamos abrir a segunda. Então, vamos lá. Agora nós vamos de Pinot no ar. 100% Pinot no ar. 100% Pinot no ar. Só que desta vez, não serei eu que vou abrir esta Pinot no ar. É o meu amigo, Ferlin. Jorge Ferlin, do Minuto do Vinho. Minuto do Vinho. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Como você já fez um princípio de secou, já mostrou como você abre, realmente ele abre corretamente o champanhe. O champanhe não tem que explodir, tem que ser assim. Só fazer, deixar o espumante dar um suspiro. Essa é a maneira correta. Fora o de abrir, não sabe? Uma pequena dica aqui também. Sempre, como ele falou, quando vai abrir o champanhe, dedão em cima, segura firme e solta. Você não precisa nem olhar para cá. Você conta seis vezes. Se foi feito corretamente alguma coisa, eu nem vou ver para vocês. Ela tem que soltar. Seis vezes. Cinco, seis. Está aberto. A gaiola. Essa gaiola é que aguenta a coisa. Mas não pode tirar o dedo daqui, jamais. Tem pessoas que tiram e quando você vai tirar essa gaiola, a rolha sai. Muitas vezes pode até machucar. E como ele falou, simplesmente roda embaixo e segura com o dedo em cima aqui. Só movimenta embaixo e aqui em cima. Segura, não pode deixar estourar de maneira alguma. Simplesmente ele tem que só dar esse suspiro aqui. E cadê a rolha? Fantástico. Cadê a rolha? Sumiu a rolha. Está aqui, pinou. Pinou no ar. Muito bom. Vamos nessa. Olha que beleza de cor aí. Deixa eu colocar na sua. Está vendo? Posso pegar uma nova? Pode. É uma rosé clarinha. É uma rosé clarinha. Embora ela seja 100% pinou no ar. Ela tem essa cor porque um pouquinho de tempo a casca fica em contato com o mosto. na fermentação. E essa maneira também de servir, que ele falou, é correto. Tem que procurar jogar aqui para não matar o perlagem. E de preferência, quando a taça está um pouquinho mais elevada, o primeiro gole é isso aqui, para não deixar subir muito o gás e perder o perlagem. Agora se completa. Saúde. 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 Não pode ter mais que isso aqui. Muito bom. Olha que beleza de perlagem. Maravilha. Maravilha. Gostei da cor. A vinificação desse espumante, para o nosso telespectador, é feita por um dos grandes enólogos chilenos aqui no Rio Grande do Sul. Foi ele e o Adolfo Lohmann que começaram a desenvolver o espumante nacional. E o espumante nacional é o melhor vinho do Brasil. Estamos diante de um belo espumante. Aquele Chardonnay com Pinot Noir, muito bom. Mas aqui o Diego, aqui mostra o que é um grande vinho. Tostadinho está bem legal. Inclusive no perlagem, as bolhas são minúsculas e são continuas. Isso mostra a qualidade de um belo espumante. Parabéns. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.